Hoje a gente vai voltar pro submundo das classes do Codio Baia, acho que faz umas duas semanas mais ou menos que eu trouxe pra você um vídeo sobre o submundo e cara, todo mundo gostou, de geral e curtiu a ideia de cara, literalmente um lugar onde você encontra todas as classes do Codio Baia SMT, Sniper, ML, cara, não importa, procurou uma classe de, é, de, que que é novo? Vai achar, de Chico, vai achar mano, não importa a arma, tudo tá nesse server do E cara, o feedback foi só, então já que vocês gostaram tamo de volta, bora tá vindo aqui, descaradão, submundo das classes, vai tá na descrição pra você que quer entrar, fechou mano, é um Discord, beleza, porém, o nosso, o nome que a gente deu pra ele aqui foi de submundo das classes e velho, até mudei aqui minha webcam rapidão, mano, pra vocês verem melhor o submundo, tá ligado? a gente pode perceber, mano, que tem muita classe aqui, Type M16, cara, literalmente todas as armas do jogo tá nesse Discord, HBA3, aquele dia, eu copiei uma classe de grau, cara, na real não lembro qual que eu copiei de verdade, eu não lembro, mas eu quero pegar uma classe, mano, totalmente diferenciada hoje, tera bora começar com a SMT, vamos pegar uma arma que a gente não joga normalmente, mano vamos pegar a QXE, a QXE, ela vai ser bufada na próxima temporada, provavelmente vai ser uma das melhores SMTs ali na próxima, porque vai aumentar o alcance dela, muito alcance, tera, vai aumentar também, se não me engano vou melhorar, na verdade, o cano atirador, então, cara, eu acho que vai ficar quebrado e, mano, tá aqui já, ó, QXE, eu vou copiar aqui rapidão, vou colar aqui no meu jogo e depois, a gente volta aqui no submundo e copia mais uma classe, bora copiar duas eu copiar só uma aqui, mas bora jogar uma play com a QXE e depois a gente volta aqui e pega mais uma clasinha aí no submundo das casas, vou copiar aqui rapidão foi, mano, copiei aqui, descarrega uma classe, velho, super somboloístico atirador WC, empunhador de range, carregador, esteja do ar e fita aderente boa achada, mano, isso é uma classe diferente, porém é uma classe focada em precisão alcance então, provavelmente, a gente vai conseguir controlar melhor ali, vai deletar mais, tera, mas, mano o que importa é a gente testar, tera, vamo aqui, vamo, cara, primeira clasinha do submundo vamo pra play, porque, mano, as últimas classes que a gente testou no submundo, velho todas foram boas, bora ver a QXE finalmente caí no mapa bom, hein, galera chute, olha esses índices, caradão, velho eu falo finalmente, cara, porque é de verdade, mano nesses últimos vídeos, parça eu só caio mapa ruim diesel, qualquer outro, rush não gosto nem de lembrar, mano nem de lembrar eu gosto, parceiro, mas, mano bora aproveitar o chute, olha assim, parceiro não, 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 parceiro, vai ficar parado aí, não ah, é dominação, né, velho nossa, foi sem cara de point vou pegar SB aqui agora, mano cara, costa, cara, costa, cara, costa, bom time ui caraca, os caras estão nos dois lugares possíveis, pô e o mano de cara é milendário ainda, parça GG, o time segurou cara, começou meio estranho essa play aqui, tá oxi bargueiro calma mano, eu vou jogar na sujeira, hein, eu vou pegar todo mundo pelas costas ai, deus, mano eu vi, eu vi, eu vi pera aqui não ele terminou vou roubar esse cair, velho esse cair é meu, esse cair é meu é meu toma mano detenta, não queria falar não vai sair é, pode ser eu ia falar porque ele não ia sair da base, mas pode sair a vontade, faz pode ser a vontade que esse LK aí, mano pô, esse LK é muito roubado, filho o cara que sim, mano sabia? coitado aí, mano, olha isso ai boa pior que nem era o cara que tava trocando, velho chegou outro cara da Narno, matei ele e o cara que eu tava trocando antes saiu vivo, mano larga, mano, eu quero pegar, galera eu sei que o vídeo é da é da QXR, mas eu tenho que pegar ai, que doze bonita, velho é, mano é só bonita mesmo é que só bonita mesmo, pai não quero matar, não GG, o time segurou o ponto, velho ah, mano, vai pegar vai não vai não chegou aqui, pai, velho ah, eu travei na parede, velho por que que fui deitar, mano? caraca, todo mundo com mística, velho que isso? só os milionários? ai, eu já quero demais, né? haha, trocar contra uma M13 mística de longe ainda, pai, esquece cara, costa taxa doze rever também não mano, eu vou uxar, eu não queria falar nada não vou uxar, velho eles merecem, eles merecem calma ai, o cara veio, costa ele saiu vivo, o que é isso? tomando aqui, ó tá aqui, ó não é possível, tô vendo o passo meteu o pé, velho tava aqui GG, velho a preparação é nossa o time tá pegando o ponto, parece e cara, a classe tá boa de verdade, galera é uma classe que, tipo de perto contra uma suit, beleza, é 4 difícil, mas de média distância, mano como ela é focada em controle alcance e precisão, velho a classe tá perfeita, mano inclusive na próxima temporada que ela vai ser bufada em alcance e não é qualquer alcance cara, de 12% vai pra 18% então com essa classe aqui vai ser um esquema vai ser um naipe jogar com ela, mano e bora que puxar a pistola viram? pô, esse cara da 12 deve tá puto comigo, viu ele ali, ó ui toma nossa, eu ganhei muito tô pegando o centro ah, na sua costa caraca, mano é rei do pistolão, meu parceiro vai lá, irmãozinho faz a boa minha vez, mano minha vez minha vez boa pelo menos um matei, cara caraca, o bando jogou de katana cara, não morreu mano, meteu uma cambalhota e saiu vivo, velho ele aqui, ele aqui, ó morre pô, não é dinástica íntima não, pô boa pelo menos um matei ah, tinha outro cara no, tinha outro mano no B, velho pegaram ainda o ponto é loucura percebeu? tem que B, tem que B, time pior que eles conseguem virar o jogo ainda, mano GG cara, custa, cara, custa que é isso, do guerreiro? mano, eu tô tão estranho, velho tu dá, ele abre o portal nas minhas costas ah, mas eu pego esse B eu bom, mas eu pego não pego não cara da 12 mano, tinha um amigo meu do lado dali, cara o cara deixou eu matar e eu, mano faz a arma vem, Fredo, vem tem que ter esse B aí, parceiro cadê o cara da 12? o cara da 12 é camper, tá? quero matar ele ele, ó ah, ele chegou da 9 no cara da 12 não era ele, olha isso olha o pulo cê, 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 louco, parceiro na mão do mano, mata cai fora, mano me dá essa 12 aqui, velho calma, 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 calma calma ah, chegou outro mano eu queria matar o cara da 12 com a 12 só sugarar que é nossa, pô não pega não, mano aí não pega pega não, pega no cara o cara puxou a pistola atrás velho é nossa, pô só sugarar lá que é nossa não, 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 não parceiro pinei mais eu mato, mano GG, velho é nossa 30 killzinha que a KXX do submundo esquece, meu parceiro olha esse goleiro ainda, mano GG, velho cara, classezinha tá perfeita como eu disse, cara essa classe aqui vai ser melhor ainda na próxima temporada tá ligado, mano porque a próxima temporada ela vai se bufar no alcance vai ser melhorado o cano ali atirador, tá ligado então, velho, olha isso claro comparado com uma Sweet Blade CBR4, mano ela não deleta nem metade que essas armas deletam de verdade ela deleta muito menos muito menos, parceiro você não consegue trocar ali de perto contra essas armas é quase impossível, mano porque você pode começar a atirar antes mas o dano a cadência das outras armas é muito melhor, tá ligado mas, velho, vamos fazer o seguinte bora vir aqui descarar dano submundo de novo vamos dar uma olhada aqui pra segunda classe que a gente vai copiar, mano e vamos e já que a gente tem só uma SMT, mano eu não quero jogar de sniper bora pras AES aqui parça HVKDH PC Keeper FE AES Estival pô, vamos jogar de Estival, mano Zenerco AES Estival Zenerco e eu vou copiar aqui rapidão, ó classe Z, mano ela é realmente é realmente uma classe focada em acu, velho tá na boa, galera copiei aqui descaradão e velho realmente é uma classe focada em precisão alcance e controle, mano perdão mobilidade bora ver se ela fica lenta entregada e mano, sem aulações cara, olha essa skin aqui parça, na verdade antes de tudo eu não sei de onde que vem essa skin comenta pra mim, por favor, galera se vê em um passe em alguma roleta comenta pra mim bora pra mais uma premas pô, que tal vai ser da hora, tá, galera ou eu vou levar o couro ou eu vou jogar bem, mano e as caras ele é top, velho não, mano caraca, e essa e essa, como chama esqueci o nome putz, peritado inspeção de arma caraca, mano deu branco deu branco no bagulho, pô vazão respeita, minha respeita, né esse lá no meu cu, mano calma, tem cara aqui tô invisível, tô invisível ninguém me viu fora, né, mano ah, ele me viu ixi não é tão zero aí o cu assim não ele gradizou e ainda tava trevindo o que que eu tenho caraca, irmão calma aí, mano bora, bora, bora take B, take B ui, moço o cara quase meteu drop shot em mim, mano cara, take B, take B vai, segura aqui, time não, não ah, ele veio direto em mim pô, é isso ah, já tinha ele já tinha me visto, parça pô, aí jogou muito, mano pô, faz a boa, time faz a boa não vara ali, né calma, tô achando, tô achando quer a mesa? fica fora não dá, mano já dominaram o bagulho vai ser muito difícil pegar esse ponto agora, ganhou só se o meu time for geral, B, mano boa, boa é chance pô, gente não pera aqui não traz ele pra nós vem tá aqui na frente, velho é a chance, irmão é agora nossa senhora quanta gente bora, bora, bora bora moleque o cara não olha a minha paradinha ali parceira respeito é esse mal, mano aqui, ó boa, boa, boa tem mais um, tem mais um só se o Gregor que é nosso, mano esse cenário aqui é o mais difícil que a gente tá, parça só não pode mudar esse respawn mudou o respawn eu boa, boa, boa boa pô, mano o que esses caras devem tá puto não tá escrito de coração cara, tô até concentrado de verdade tô até concentrado, parça tem um mano aqui dentro não meteu o pé não, 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 não não, não, não sai opa, olha é é ele conseguiu é três horas, né o cara ativa o bagulho no começo da play acaba só na próxima cara, nossa, parça é pior que mudou o respawn, mano o mesmo cara e matou ainda, velho é sacanagem segura o time, segura o time o cara que tô com 21 aqui o parça pô, se eu perder essa play aqui nem tem problema de verdade não tem nenhum problema GG temos aí nossa, você me salvou muito meu cara, costa caraca, eu vi o passo e costa esse som do jogo tá me empolgando, parça boa cara, a gente ganhou num lado mais difícil pelo menos eu acho que aquele lado lá é o mais complicado porque parece que tem menos menos proteção mais difícil você colar ali no meio, tá ligado ou não sei pelo menos nessa play aqui foi muito difícil ficar naquele lado lá rapaz a gente ganhou na cagada, mano calma fio de boca não fio de boca não fio de boca não fio de boca não fio de boca também ele vem todo mundo pega o meu, pega o meu time pega o meu, pega o meu pessoal, tá online nossa, ele vem todo mundo ainda é bat pistol, alô de brazo, bro ah, não consegui controlar ela, não é de zero é o cu não, galera ela dá uma tremida, mano meu time não pegou B aí é loucura, parça a galera não pegou B, time ah, meu aviãozinho passou reto foi lá pro privado, pô cara, se você não sabe o que eu levei todo mundo ninguém pegou B, galera aí é loucura, parça dá até o desano dá até o desano, pô vou ter que pegar esse B aqui, mano caraca, velho a chance que nós tínhamos pegar o B não pegaram, velho que isso, que isso, time levei, levei o cara da roga eu vi, eu vi o meu o cara ali do lado caraca, desanimou um pouco hein, galera ninguém foi B, mano os caras pararam aqui do lado não vai ver já era, já era você perdeu eles, mano feou putz, parça a gente tem que pegar esse B logo senão os caras irão virar o jogo botaram escudo, feou bora junto, bora junto, time cadê o cara? boa, é a chance, mano é agora pra você ir pra nós boa, é nossa, mano caraca, moleque que cara você é esse, irmão? vamos, vamos dar pra fazer 50 kills GG ah, ele passou tá de palito, filha da mãe, velho toma me viga a danimar vaza também tá aqui, ó vem, Fredão vem com esse palito aqui, irmão caraca, eu tô com 49 kills dá pra bater 50, mano ixi, levanta todo mundo toma caraca, dá pra bater o recorde do recorde com esse bala, mano ranqueado ainda, parça perceba 50 menores fora também caraca, velho deixa o likezão aí, galera de verdade, merece o like, mano ativou o pay pra dar aquela assustada que nem eu matei deixa eu carregar a munição aqui, velho fica fora, guerreiro vai sair da base, não boa pô, galera a classe dele ficou top, mano na humildade a classinha ficou top, parça o que que é isso? os caras devem estar muito puto comigo, mano vou bem aqui, vou bem aqui vou também vou bem de novo nossa nossa se inscreve no canal rima, parceiro acho que eu fiz 60 kill Jesse Balbo, parceiro mano que que foi isso, parça caraca o que eu joguei nessa play não tá escrito, guerreiro meti um chadão ele fez pautré por um momento pensei que a gente ia perder porque, mano naquela hora lá que eu matei todo mundo e o time não pegou o B foi sacanagem demais bora confessar, galera que eu levei todo mundo se o grande lugar era da base e o pessoal não pegou o B mas, mano GG quantos que eu fiz aqui, parça de verdade? 63 kills batiz Jesse Balbo, galera e os caras jogavam bem, mano os caras Sope o Romeu ali mano GG, velho escreve no canal aí aqui no botão de primeira essas foram as duas classes do submundo e das classes vocês viram aí que realmente funciona se vocês quiserem mais vídeos aí do submundo, mano comenta pra mim deixa o feedback que é isso o Losefoo e tamo junto até o próximo vídeo é nóis, galera